Passar com um computer e de lá você vai ficar armazenado, placenta e vai colocar um foco, vai encher você de aparelhos, de engrenagens, aí você vai virar um cibor. Tem um doido falando isso. Mas se os Jacksons há 30 anos atrás ela não ocorre, hoje você sabe que a casa inteligente é uma realidade, ela não existe para nós que somos pobres aí. Mas você vai na cidade de Jardim, o que é a cidade de Jardim em São Paulo? Cidade de Jardim é uma realidade, meu. Cidade de Jardim só entra no condomínio daquele lá, um apartamento custa um apartamento, João, de porventura, 18 milhões. A banheira fala para o cara, obrigado. Você acabou de gastar apenas 18 litros de água. Se o senhor tem água mais quente ou água mais fria, o cara não é a banheira. Ele está chegando em casa de carro, de lapinheiros, ele pega o celular dele e aciona o aquecimento da cozinha, o aquecimento da sala, ele climatiza a sala, ele dá controle em tudo. Ah, isso existe, existe, meu irmão, aqui em São Paulo. Não existe com a nota, a gente está no sub. Mas nós vamos chegar lá, não vamos? Amém! A gente gosta desse negócio, vamos chegar lá. É pela fé. E ele vai. Mas é bom ir com sabedoria, tá vendo? Então hoje, eu quero falar, pode colocar lá na de hoje. Eu vou trazer para você dados importantíssimos, porque eu quero trabalhar na parte de empreendedorismo. Se você quiser anotar, você anota isso aí, porque é importante, hein? São dados fresquíssimos que eu estou trazendo para vocês. Anota tudo, porque eu vou trabalhar tanto para o lado do profissionalismo com qualidade, né? Perfil profissional com qualidade, como eu vou trabalhar também na parte de empreendedorismo, de você se tornando um profissional autônomo. Aqueles ditadinhos falam, trabalhando com o ponto a ponto. Né? Então vamos lá. O Eldorado Futuro Brasil Pátria Mata. O que poderia dizer, há 30, 40 anos atrás, que o Brasil ia chegar onde chegou? É, muito complicado isso. Principalmente para a juventude que não pegou. É, uma inflação galopante, não pegou, não passou pela ditadura militar. Não viu nada disso. E falar para eles que a gente passou por tudo isso, que a gente ia comprar pão. Na padaria, e se calculava, a cada dia o pão subia de preço, que era uma coisa absurda, absurda, absurda. E tinha gente que tinha, nós, às vezes, tínhamos que comprar vários produtos e armazenar dentro de casa. Quem chegou a fazer isso? Porque os produtos subiam de forma galopante e a gente tem esses produtos guardados em casa. Então, o ciclo da lâmina, nós vamos abrir em 1 Coríntios, porque eu quero dar uma aventura só com o texto bíblico, para depois a gente terminar com o texto bíblico também. Você vai pegar muitos dados aí, que eu vou dar uma passeada no secular. Depois eu volto para a parte bíblica. 1 Coríntios 9,6 Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. O ocidente, fala comigo, o ocidente, foi formatado por duas pessoas. Fala comigo, Sócrates e Paulo. Esses dois personagens, eu diria que sócrates, porque Platão foi o irmão do ciclo dele. Mas todo o ocidente foi formatado intelectualmente por dois homens. Os dois pilares do ocidente. Paulo Sócrates. Platão tem muita influência, que é a República de Platão. Quem já leu a República de Platão aqui? Teve alguém? Leu? Quem? Vocês são um? Vamos ver, vamos ler, pessoal. Ah, você leu também? Fantástico. Quem lê a República de Platão vai entender um pouco mais sobre como vivia Polis. O que é Polis? Polis é aquele negócio que cai da planca? Não. Polis é o que me deu minha cidade. Então, olha aqui. Quem trouxe o Cérebro aí? Você não vai se arrepiar agora, não. Você não vai sentir nada. Você não vai entender. Tá? Pode, pode, pode. Eles estão rápido. Volta lá, meu Deus. Volta. Aí. Então, foi formatado por dois. Por esses dois. Pelo conceito. Tá? Só que eu disse, é um estoico, um filósofo estoico. Que trouxe um grande volume de pensamento para a mente, para o desenvolvimento do ocidente. Todo o ocidente, ele foi fundamentado dentro do pensamento de Sócrates e Platão. O que que Paulo contribuiu? Paulo trouxe fundamento moral e vem em cima do conceito religioso. A parte moral, a parte ética e moral foi fundamentada que o cristianismo romano, desde Constantino, no ano 300, ele implantou, naquele cristianismo que Roma, antes de ser dominado pelos barcos, crescia. Ela dominava, então ela implantava, também, dentro do império romano, a ideia do cristianismo. Paulo, ele era um cara muito enérgico, ele era militar. Paulo era difícil. Tem muita gente que fala assim, Paulo é maravilhoso, não, 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 Paulo era difícil. Um cara duro de se conviver com ele. Tanto que João Marcos, ele deu um pé tereca na cabeça, porque o curi estava acompanhando ele. Ele foi numa de querer se divertir, apoiou em duas cidades, na terceira ele falou assim, olha, eu vou vazar. Aí Paulo falou assim, vai, vai, mas não volta mais, né? Porque o dia que você voltar, você vai ver só. Aí na outra viagem, João Marcos, não dá pra ir? Ele disse, não, não, não. O livro é assim, tá, cheio de régua. Então, quando você lê o nosso testamento, você vê muitas regras aí, paulinas. Que a mulher podia ser com véu, que a mulher não podia falar, militar é assim, tem que ter. Tem algum militar aqui? Filho de militar. Filho de militar. Minha esposa é filha de militar. Militar é fácil pra conviver. Dentro de casa tem que ter o quê? É. Então Paulo, ele trouxe um conceito de regras importantíssimo. E aí ele tá trazendo um ponto importante pra igreja de Coríntia, ele tá dizendo assim, Eu não faço uma coisa por fazer. Tudo que eu faço, eu faço premeditado. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha aqui pra mim. Quando Paulo voltou em Jerusalém, ele fez aquela confusão todo o tempo. Que o pessoal queria matar ele, apedrejar. Você é o cara que fica pegando por aí. Você vem aqui pra dentro? Vou pegar você. Aí encarrado, Paulo não foi inchado porque um centurião arrancou ele. Quando ele subiu até a tribuna, Paulo falou assim, eu sou cidadão romano. Aí o centurião, ah é? Tirou a mão. Aí ele falou assim, deixa eu falar com eles. E quando Paulo se vira pra aquele povo que fala no original, um hebraico legítimo, houve um silêncio total. O cara era muito inteligente. Paulo conversa com eles, meus irmãos, meus cidadãos. Na conversa eles falaram. O cara falou, ele vai trazendo um hebraico. Não era aquele aramaico da Galiléia que Pedrão falava, não. Ele trouxe um hebraico de raiz, profundo. Parou. A minha tristeza, é que eu nasci dentro da igreja de Evangelho. E nós poderíamos estar muito melhor. Mas sabe qual é o problema? É que eu vejo gente dando soco no ar. Eu vejo muita gente perdida. Qual o sérgio de tiroteiro? Ele no domingo manda a tiroteiro. Na segunda-feira o cara está perdido. Onde eu vou? O que é que eu faço? E agora, vou ligar para o apóstolo. Apóstolo, João. Quer dizer, nós precisamos entender que nós temos um tesouro da Bíblia aqui. Esse livro aqui, que é tão comentado, a parte A desse livro tem mais de 5 mil anos, gente. Não é brincadeira, a ciência tem mais de 5 mil anos, a ciência tem mais de 5 mil anos, isso aqui no meu nome é um tesouro. Eu não vou questionar Darwin agora, nem vou questionar Nietzsche, nem vou questionar Marx e nem vou questionar Sigmund Freud, que foram os 4 cavaleiros da desgraça que acabaram com a religião. Eu não vou entrar em polêmica. Eu vou dizer que o que está na língua da sua mão é um tesouro. E nós não entendemos porque todo o fundamento dos países desenvolvidos foi criado pelos reformadores. João, que é ouvido, foi responsável pelo capitalismo. Não foi o catolicismo que trouxe o desenvolvimento, porque os países católicos, até hoje você vê, na Europa, que está mais colocado na posição sul, não são desenvolvidos como os do norte. Então a grande etapa dos Estados Unidos foram que o quê? Alavancada. Alemanha. Então esses três são o quê? Todos eles fundamentados dentro da doutrina calvinista. Os reformadores. John McCliff. E nós perdemos a oportunidade. Eu não sei de onde tirar da cabeça. Que eu vou esperar uma coisa que vai acontecer do nada sem eu me mexer.